Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Por vocês pra gente se divertir juntos amanhã Eu, Leal Santana e Suel Amanhã também Tem o GG na Ita Music Pela primeira vez também Dobra dia do GG no Rio de Janeiro Ixi, rapaz, o GG invadiu As terras cariocas Então espero por todos vocês Um beijo do gigante e até amanhã Tô aqui juntamente com o Yuri Fenômeno, estamos Batendo bola aqui sobre um Algo diferente Esse cabelo tá guardado aí que vem novidade Não exatamente hoje É um processo É um novo meu projeto, exatamente Esse novo cortisene ali Atrazendo o Lush Então agora daqui o cabelo do GG Vai ficar diferenciado Com o tempo Porque eu acho que é um tempo Esse novo corte, esse novo método Novo método Caralho E o moleque do comando Rapaz 10 milhões e 100 mil Seguidores É gente demais Caramba, obrigado Todos vocês que me seguem Todos vocês que chegaram agora No meu lista Começaram a me seguir há pouco tempo Espero que vocês sejam se divertindo Se identificando Pô, que massa Obrigado, obrigado Rumo aos 11 milhões Aos poucos a família vem crescendo Beijo no gigante Obrigado 10 milhões e 100 mil E as de sempre no mesmo padrão Com o maracote E o estilo Você que quer também adquirir um talentinho assim Ou algo diferenciado também Vai lá na barbeira do homem Exatamente Vou deixar o endereço aqui A localização na verdade Mencionada Estilo E o estilo barber Obrigado, mano Mais uma vez Valeu, mano Que agradeço Cabelinho na régua E aguardem os próximos passos A cada talento Dado o cabelo vai vir Mais diferenciado A gente tá fazendo um projeto aqui Aguardem Vai chegar Vai chegar Diz pra mim Que eu sou o seu crush Hoje é sexta-feira Quero te ver Para então, para então Diz pra mim Que eu sou o seu crush Hoje é sexta-feira Quero te ver A noite Olha, promete pra mim Que você vai fazer Desce, desce Desce, desce Desce pra mim Olha, desce Paredão, nego Paredão Desce, descendo Sempre me enlouquecendo Vai descendo Vai descendo É agora, é agora É agora Só lindo Vai ali na plantinha Vamos de novo Diz pra mim Que eu sou o seu crush Hoje é sexta-feira Quero te ver A noite Impossível Impossível Ficar parado Negão Atenção São Salvador Tem sobra Um, dois Um, dois, três Chama Olha, promete pra mim Que você vai fazer Desce, desce Desce, desce Desce pra mim Desce, desce Desce, desce Quebra, negou Vai descendo Vai descendo Sempre me enlouque Que fuleiragem Mais uma do GG Não sei Deu promoção Que tá vindo aí Contudo Essas são as canções Dos paredões Exatamente Dos paredões Pra você tomar Sua gelada Na frente Da piscina Pra você tomar Sua gelada Na frente Do paredão Pra você tomar Sua gelada Nas comunidades Nas favelas O som do povo Bruné É Mais uma do GG Namora Vou dar mais uma palinha dela Mais uma palinha dela Viaje Viaje Agora essas músicas Assim, velho Claro que eu sou Eu sou um cara De diversificar muito Gêneros diferentes E tal Mas A minha verdade Arrepia, bro Olha aí Diz pra mim Que eu sou O seu crush Hoje é sexta-feira Quero te ver A noite Diz pra mim Coisa simples Só suga a lada Bebê Hoje é sexta-feira Quero te ver E você vai ficar parado Promete pra mim Que cê vai fazer Assim 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 É É Lama Do GG Legal Vai descendo Vai mexendo Sempre me enlouquecendo Vai descendo Vai mexendo Sempre me enlouquecendo Baile das plantinhas Vamos de novo que essa é boa Aqui ó Diz pra mim Que eu sou O seu crush Hoje é sexta-feira Quero te ver A noite Diz pra mim Diz pra mim Hoje é sexta-feira Quero te ver A missão mulherada Promete pra mim Você vai fazer Assim Desce Desce Quebre 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 Promete Tchau, tchau.